Graça e Pai da Paz Jesus Cristo Nos últimos dias o crente deve estar disposto a enfrentar um volume esmagador de impiedade Primeiro o apóstolo Paulo profetiza que Satanás promoverá uma grande destruição na família Aleluia, os filhos serão desobedientes a pais e mães e os homens e mulheres não terão afeto natural Aleluia, essa expressão pode ser traduzida sem afeição a família Glória a Deus, Aleluia E refere-se ao desaparecimento dos sentimentos de ternura e amor naturais Falta essa demonstrada por uma mãe que rejeita os filhos ou mata seu bebê Por um pai que abandona a família ou os filhos, Aleluia Que negligenciam os devidos cuidados para com seus pais idosos Dois, os homens e mulheres passarão a amar idolatradamente o dinheiro e os prazeres E estarão sempre em busca disso para a satisfação de seus desejos egoístas Ser pai ou mãe com suas responsabilidades e encargos a amor sacrificial A criação de filhos já não será considerado missão, aleluia e nem dignificante Pais amorosos darão lugar cada vez mais a pais egoístas e desumanos Que abandonarão os seus filhos Olha aí, igreja É o que vivemos nos dias atuais Se os pais cristãos quiserem preservar a sua família nos tempos difíceis dos últimos dias Deverão hoje protegê-las como práticas infames da sociedade que vivemos Separar-los dos costumes, aleluia, sócios do mundo E evitar que os ímpios inflamem seus filhos Então, os pais têm que ter cuidado com tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje Filhos com aparências de mulher Homens com aparências de mulher Mulheres com aparências de homem Tudo em sua obra de Satanás Porque, aleluia, o Senhor vem buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro Que o Senhor veste abençoar neste dia abandonantemente Vem me ajudar nessa palavra Que Jesus Cristo, se você ainda aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador Faça ainda hoje Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida E ninguém vai ao Pai por Ele Fuja dos falsos profetas Fuja dos falsos apóstolos Aleluia Que nos dias natuais não existe apóstolo Glória a Deus, aleluia Que o Senhor venha te... Para isso você precisa se consagrar, jejuar e meditar na palavra de dia e de noite Que o Senhor traga cura no seu lado, transformação e renovo em donos de Jesus A salvação, ela é individual Glória a Deus, aleluia Siga o alvo que é Cristo Porque as suas aulas de Jesus Cristo pode, aleluia, te salvar Em nome de Jesus Graça e paz